Flamengo e Santos, chegamos a tempo! Chegamos a tempo e é até 1 a 0 pros caras! Foi gol do Cebolinha, o vídeo foi um golaço! Golaço! E é o Santos? Foi o golaço do Cebolinha, mas a gente chegou a tempo, vamos assistir o resto do react aí! E vambora, Daidão! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante! Independente do seu clube, seja bem-vindo ao canal, Miguel! Eu acredito na virada, hein! Tu acredita? Ah, mas aí... Cebola já guardou, né? Se esse jogo for 1 a 0, nós fica na merda! Mas antes desse react maravilhoso, Miguel... Toma, Linho! Lá vem Palme... Flamengo, Daidão? Lá vem Flamengo! Palmeiras! Tá pirotinha! Chegou atrasadão! Cheguei e tava assistindo Palmeiras! Olha esse golaço do Cebola! Que isso, parceiro! Pegou firme! Tá ligado? É brincadeira! Se tiver passando reflexo do meu óculos... Vai ver que o Natal é uma porra, Linho! Tamo vendo o Brownie, porra! Tá de sacanagem! E o jogo que não tem ninguém no estádio, né, Bianca? Só os caras jogando mesmo! Rolou aquela polêmica lá, né? Do bagulho do sinalizador... Aham... Que o sinalizador, pra mim, tem que ser usado na arquibancada! Não pra atacar nos outros, né? Ali parecia que tava pegando fogo tudo, porra! Os caras jogando... Os caras são piratas! Tá dito isso! Qual o teu palpite pro jogo? Ih... Nosso palpite pro jogo? Cara, não vai ter jeito, né? Dois a um, Santos! Tu acha que o Santos vira? Vai virar, porra! Cara, eu sou modesto! Aham! Sou! Dois a zero, Flamengo, esse jogo aí! Você é piroca! Você é piroca! Tem que respeitar, porra! Chegamos atrasados, nem te servir uma água... É foda! Não quero nem me beber água, porra! Que isso, cara! Que bolado! O Flamengo tá ganhando! Vai ter virada! Vai virar! E lá vem o Cebola, hein! Cebola! Eu dano demais! Que isso! O Cebolinha tá merecendo essa vaga aí, porra! Vaga onde? No Flamengo, porra! Ah! Você tem que falar a seleção! Eu ia falar... Calma aí, calma aí! Calma aí! Eu estaria falando besteira? Se ele... Na seleção? Besteira não! Você estaria cagando pela boca! Comenta aí se o Cebola merece uma vaga! Que isso! Que isso! Irmão, nós chegou atrasados, doidão! Aqui a Globo vai ter e vai poder dar! Não aconteceu nada, galerinha! Esse moleque tá sensacionalista! Não, não! A bola tava na direção do gol! Não! Eu também achei, tá ligado? Também achei! O moleque só segurou a bola, pô! Olha o Lucas Lima! Não! Assim, de nome, algumas peças são boas! De nome é fora! Foi de nome! Tem uma? Tem uma! Tem uma! Monta no Corinthians! Não foi pro Santos, cara! Foi? Que o Corinthians ia pagar o salário dele! Não! Se o Santos fez isso, foi uma caridade pro Corinthians! Não! Corinthians que tá pagando o salário! Ué! Eu nem sei aonde ele tá! Passou! Passou! É só guardar! É só guardar! Eu falei! Eles vão virar esse jogo! Uó! É! Eu vou comemorar contra o Flamengo mesmo, meu parceiro! Que isso, Miguel Zola! Vai ficar em segundo lugar não, amigão! E vale ressaltar que foi um belo passe do Soteiro, tá? Tá ligado? E eu falei! Você falou que ia ser 2x0! Já perdiu! Já perdiu! Já perdiu! Já perdiu! E o Mendon saiu, eu falei! Fim de primeiro tempo, Miguel! Cara! O jogo mais ou menos, tá? Sim, mais ou menos! Tá frio! Até porque eu acho que a questão do estádio tá vazio! Influencia muito, tá? Tem como escutar o árbitro falando com os caras! Aham! Técnicos xingando os outros! E muito mais! E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! E vamos partir pro segundo tempo! Vamos partir! Agora sim! Agora é oficial! Do zero! Do zero? Show do intervalo! Qual você preferiria? Vinícius Junior ou Neymar? Toma! Jogando bola? Não, soltando pipa! Vinícius Junior ou Neymar? Futebol! Jogador! No meu time! Comece o jogo! Segundo tempo, na verdade! Agora vai! Agora vai! Vamos assistir tudo, amigão! Irmão, a partir desse momento o jogo vai ficar bom porque a gente está assistindo! A gente nunca atrasou e nunca voltará a atrasar de novo! Isso aí! A gente tem que ter, tá ligado? Vendo entretenimento! Que isso? Que isso? Tava adiantado o goleiro? Pelo jeito sim! Acho que ele vai chutar com o goleiro dentro do gol! Ah, isso é um pirote do gol! Se é o Germancan ele chuta! Não! Que isso? Que isso? Eu não acreditei! Eu não acreditei! Tá ligado? Vitor Ribeiro de cabeça! Mano, mas que tapa, hein? Não, que cruzada! Que isso? O Gerson não cruza, ele faz amor pra Ciro! Que isso, mano! Aham! E o Gabigol não tá aparecendo, né cara? Toma! Tu já cansou de receber assim, né? Eu cruzo pra tu? E tu? No futebol? Aonde isso? Cara, eu tava confiante! Eu tava confiante! Você tá confiante! Você falou que o Flamengo ia ganhar? Ah, é! Eu esqueci! Faz o lançamento na cobrança! Que isso? E já! Vai pro Santos! Não tem jeito, parceiro! Ah! Eu tô sem palavras! Eu tô sem palavras! Irmão! Mas perdeu um gol! Mas já teve três, pô! Tá ligado? É um peixe minha! Não tem jeito! E te falo mais! Quando o Neymar voltar... Meu nome do cara é Rodrigo foda, pô! Caralho, o cara não me cumprimenta! O Neymar vai voltar, o Neymar vai ficar lá no Cruzeiro lá! Cara, os dois times fazem bastante gol, mas eles são muito abertos atrás, cara! Aí é você que tá dizendo! E o torcedor que vai confirmar agora! Caralho! Perdemos gol! Mas ela volta pro Lucas Lima! Perdemos gol! Perdemos mais um gol do jogo! Travou a TV pra uma atualizar! Meu Deus do céu, cara! Eu vou botar aqui pra não assistir de novo, agora é de verdade! Posso falar uma coisa? Aham! Vamos dizer que é amadorismo! Sim! E eu concordo, pô! Eu concordo! O canal é isso! É dois pirocas tentando ver futebol, pô! E não conseguimos! A nossa única função é ver o jogo! Nós conseguimos perder o lance mais importante! Vamos parar de ver Fute Max! React aqui, hein galera! React aqui! Vamos assistir aqui! Primeira mão! Ó! Parce Bonito! Gerson, tabela! Mentira! Que isso! Porra! Botou na bochecha! Pelo amor de Deus, pô! Qualidade, tá? Rolou o React! Rolou o React! React mais atualizado do Brasil! Aí vamos mudar o nome do canal pra Desenformadas! Que isso! Ô Santos! Que isso! Que ele bateu esquisitaço! É um joalheiro sem sair do chão! Ah! Ele usou o recurso que tinha, pô! Botava no alto! Bate! Sem falta! Falta! Vermelho! E dá vermelho pra esse cara aí! Você aí! Não chegou assim, ó! Que bola! Que bola, pô! Que bola, Pocero! Que isso! Ah! Não acredito que ele perdeu esse gol, mané! Pelo amor de Deus, cara! Cadê a frieza nessas horas? Uma cavadinha por isso que o Neymar forra! O Neymar assistiu um joguinho lá em Betelho e o pé! Ah! Pelo amor de Deus! Do outro lado, né? Do outro lado, pô! Eu tô no cachorrão lá no comercial! Isso é maldade, pô! Que estão fazendo! Colocar Bruno Henrique! E aí estão o Lucas do mesmo lado! Maldade! Os caras correm muito. É só um tocar pro outro na teoria, lança pro outro. Ah, um cansou, recua, o outro vai. E caralho, tocar pro outro é foda. Tá ligado. E eu concordo. Ai, que porra, né? Eu já vou tudo a ele, cara. Pra mim, com todo o respeito, o Pedro merece a titularidade. E é melhor do que o Gabigol. Falei. O Gabigol tem mais história que o Pedro, só que o Pedro é muito melhor que o Gabigol. Não tem balanço, tá ligado? Não, tem alguns pontos que é diferente. Não tem, não tem, não tem. Não tem. O Gabigol gira mais em torno do campo, dá uns lançamentos maneiros, tá ligado? Tem ali a questão de ser o Gabigol, de decidir jogos grandes, mas o Pedro... O Pedro entrou nos 40 e vai matar um gol. Que isso que é foda. O Pedro faz mais gol. Posso estar errado? Podemos. E o Vasco vai ser rebaixado, hein? Caralho, Vasco. Seis pontos! Penúltimo lugar, meu Deus do céu. Caralho. Ele pode fazer mais seis pontos que ele vai ficar empatado com o Cuiabá. Eu dito e repito, eu não quero que isso aconteça. Eu tô torcendo por uma ascensão do Vasco. Eu tenho pena do Vasco já. Tá ligado? Tá ligado? Fim, João Gabriel! E o Flamengo, eu falei que o Flamengo ia ganhar, infelizmente. Também falei. Eu não sei. De todas as vezes que eu faço um pop-it aqui, eu faço um pop-it sério. Gol doiana com o Cebolinha e o Jato Ribeiro empurrar. A gente não viu. Saiu cinco gols. Ela não viu dois só. Ela não viu dois... Três. Caralho, não vi. E se você gostou desse vídeo e não gostou também, deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque posso falar uma coisa? Galera, meio de semana, libertadores, Fluminense e Flamengo vamos reagir. É só isso. Não teve jeito, amigão. Então já segue o futebol pro canal não acabar. Tamo junto!